Caramba, gente! Sérgio Martins! Ô, Sérgio Martins! Eu estou até emocionado de estar falando com você de novo, porque esses dias a gente conversou, deu um problema na nossa parte técnica aqui, vamos remarcar de novo e tal, e estamos aqui novamente num papo muito bacana. E aí a gente finge a surpresa, né? É! Agora, o grande barato aí, para as pessoas entenderem a dimensão da sua trajetória, da sua competência, coisa e tal, alguns minutos atrás eu estava aí, ô, 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 Sérgio, vamos falar aí agora? Estou para entrar agora? Não, não dá para falar agora? Espera só 15 minutos aqui que eu estou com o David Copperdale. Não, está tudo bem, estou ficando com ele aí e tal. Não, eu já falo com você agora. Agora, só para lembrar essa galera aí, quem é a figura com quem você estava falando ao telefone antes de mim? Na verdade, eu estava numa live, uma live por Zoom, e ele falou que eu era devilishly handsome. É uma maneira de falar, você é bonito pra caralho. Pode falar palavrão, né? É quem não me deu. David Copperdale, um dos grandes cantores da história do rock, né? Foi do Deep Purple, né? Pegou essa fase de soul music do Deep Purple e depois montou o Whitesnake, que se apresentou no Rock in Rio, em 1985, né? Então faz parte da história do showbiz brasileiro. E de repente está aí, você está aí na sua casa, Ah, não, sabe o que é? Não estou com a Inglaterra. Pô, você é um cara bonito, tá? Eles falam, então, peraí, David, Conceição está me chamando aqui. É para os amigos entenderem quem é Sérgio Martins, né? Sérgio Martins, deixa eu falar uma coisa para você muito legal, que é o seguinte, eu fico muito feliz de estar falando com você. Porque, assim, a gente já não se via há muito tempo, a gente caminhou junto numa determinada fase da nossa vida, passo a passo e tal, e de repente cada um foi para o seu caminho, você foi dar saltos muito maiores lá na frente e coisa e tal. Mas desde o tempo que eu te conheci, você entrando ali na redação do jornal Notícias Populares para trabalhar como repórter. Eu já trabalhava lá e você estava chegando, assim, no seu primeiro emprego como repórter fotográfico. E eu vi você chegando, a gente até conversou e coisa e tal, e mais na frente lá a gente vai fazer uma brincadeira com você na redação e eu faço umas fotos suas sem camisa. Sem camisa. E você todo tímido ali, o pessoal tirando um barato, porque ali era uma grande gozação. E você chegando ali para compor a equipe. E eu me lembro muito bem desse dia, o Sérgio. Daí a gente começou a sair, fazer umas pautas e tal. Mas em alguns momentos, nessas idas e vindas, para fazer pauta, não vai e tal, a gente vai saber a história do colega, né? Pô, você era de Santos e antes de você entrar no jornal e antes de você hoje estar falando aqui com um dos ícones do rock, no maior bate-papo de amigo, você foi segurança de aeroporto. Eu entrei na Casper Líbero em 1987. Eu sou de Santos, como você está falando, e eu sou de uma família de classe média baixa. Meu pai teve vários empregos, se aposentou como estivador. Minha mãe sempre foi o que a gente chamava de dolar, né? Era uma dona de casa. E quando eu passei no vestibular, eu passei então na Casper Líbero, o meu pai falou, olha, eu não tenho condições de te sustentar. E aí eu falei, tudo bem, pai, eu me ajeito. As pessoas não devem se lembrar, né? Mas em 86 a gente teve o plano cruzado e a ressaca do plano cruzado, que foi um plano econômico que não deu muito certo, limitou muito o número de empregos. Então o único emprego que eu consegui na ocasião foi de segurança do aeroporto. Eu me vestia todo de azul, parecia um pacote de açúcar pérola. Você lembra do açúcar pérola? Usava cap. Usava cap. E como eu não tinha dinheiro nem para pagar um apartamento, alguma coisa, eu morava numa pensão ali na Almirante Marques de Leão, no Bixiga. E foi bom. Eu acho que tudo isso dignifica a nossa trajetória. Modéstia à parte, eu acho que a minha trajetória serve para outras pessoas terem exemplos e falarem, se ele conseguiu, eu também consigo. É só trabalhar duro e tal. Então eu me orgulho muito disso. Foram dois anos e meio. Inclusive, uma vez, para falar de uma pauta completamente NP, eu salvei a vida da Zizi Posse. Caramba. É. Eu estava fazendo Honda, e aí um cara falou assim, olha, você precisa salvar uma vida. Eu falei, como assim? Não, minha esposa vai desembarcar aqui no aeroporto, e ela precisa sair por qualquer outra saída que não seja a saída normal, o desembarque normal. Eu falei, é, tudo bem. Aí quando eu cheguei, estava lá. Era a Zizi Posse, a Luísa, então era uma bíblia de colo, estava babá. E antigamente tinha um portão do lado do desembarque, aí eu tirei elas por ali. E aí eu falei, o que tem de tão aterrorizante na saída do desembarque que motivou o cara a falar desse jeito? Aí eu fui até lá, estava a Ângela Rorror, de braços cruzados, batendo o pezinho, pronta para sentar a porrada na Zizi. Nossa! Caramba! Ô, Sérgio, e nessa caminhada pela vida, você de segurança do aeroporto, salvando vidas e coisa e tal, você se tornou um repórter especializado em música. Em música. Só que assim, quando você trabalha no Notos Populares, eu me lembro que a gente saía para fazer pautas relativas à música. Sim. Para cantores e pá, mas assim, como é que você, as suas influências, que te levaram a gostar da música? Porque geralmente, quando você é moleque, você gosta de jogar bola, aquelas coisas todas. e no caso, o menino Sérgio Martins, lá em Santos, ao invés de pegar a prancha de surf, ficava fazendo o quê? O menino Sérgio, na verdade, ele sempre foi muito tímido, ele sempre foi muito quieto. E, graças a Deus, ele nasceu numa casa em que se ouvia muita música. O meu pai, um dos empregos do meu pai, ele trabalhava no setor de eletrodomésticos, do antigo supermercado Eldorado. Então, ele tinha por costume fazer fitas, e trazer isso para casa. Minha mãe, lembra que quando eu era moleque, eu pegava a enceradeira, e dobrava ela, como se fosse aquele microfone torto do Roberto, para cantar, se você pensa. Mas a grande virada na minha vida, foi quando eu tinha uns 5, 6 anos de idade, e assisti na antiga TV Tupi, Os Reis do Iê Iê, dos Beatles. Então, quando eu vi aquela cena, não sei se quem assistiu ou não assistiu, mas a cena são os Beatles perseguidos, numa estação de trem. Aliás, eu fui naquela estação de trem em Londres, na primeira vez que fui para a Inglaterra, tive uma crise de choro, inclusive. Eu falei, o que é isso? Eu nunca vi isso. E aí, eu comecei a perseguir tudo o que existia dos Beatles, perseguir de acordo com as minhas posses, porque a gente nunca teve muito dinheiro em casa, e me iniciei no mundo da música. Eu sempre falo, Conceição, que assim, eu sou um cara movido à curiosidade. Então, se eu me apaixono pelos Beatles, eu vou lá e escuto tudo o que tem dos Beatles. Se eu me apaixono, se no NP, como a gente falava, você tinha que estudar música setaneja, eu estudava a fundo. Quando eu entrei na Veja, em 2000, exigia-se muito que você entendesse de música clássica. Então, vamos embora. Então, é muito isso. Então, eu fui ouvindo vários tipos de música, estudando vários tipos de músicas, e entendendo vários tipos de música. Sérgio, só um parênteses, você sabe que eu, eu já não sou um bom especialista em fotografia. Agora, em música, muito menos ainda. Você é um dos melhores fotógrafos que eu já vi na minha vida. Não, mas assim, eu não entendo nada de música, eu gosto de música, porque eu gosto de música. Se eu vestir no que for, eu gosto. papapá. Então, assim, você está falando com um cara que é uma minhoquinha dentro desse universo de conhecimento de música, né? Então, só um parênteses aqui. Se eu estiver enganado, você me corrige. Eu pego a minha violinha e vou embora. Agora, se eu estiver certo, eu vou ficar feliz. Quando você falou que você assistiu o filme dos Beatles, Os Reis do Iê Iê, tanto é que naquela música da Gal Costa, do Desculpador, ela fala, né? Do Iê Iê, né? Vou fazer uma Iê 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 pra você e tal, né? Sim. E os Reis do Iê Iê significavam o quê? O rock, naquela época, no Brasil, não falava rock, né? Falava Iê Iê Iê, né? Iê Iê Iê, é. As pessoas não sabem, né? É porque vem do Iê 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 Iê. Iê 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 do She Loves You, né? Um termo que foi abrasileirado. Brasileirado. Interessante. Mas, Sérgio, daí você chega e vai trabalhar no jornal Notícias Populares. Lá para o começo dos anos 90, você chegando timidamente. Abril de 1990. E você lembrou, numa dessas conversas, que a sua primeira pauta foi comigo, fotógrafo. Foi com você. Foi Gerra Adriane e Cantelvis Presley. Eu não sabia que você tinha que pedir uma requisição de transporte. Aí você ficou puto. E eu duro, achando que é só a gente ir andando até ali perto daquele lanche de Estadão, que a gravadora dourada fica ali e você, puto, não tem requisição, não tem nada e tal. Aí eu fui aprender que você tinha que ter uma requisição, transporte e tal. E você fez uma foto lindíssima do Gerra naquele dia, porque você colocou o Gerra ali naquele canteiro central da Avenida São Luís e os carros passando. E ele estava com uma calça jeans e uma camisa jeans também, que foi muito legal. E ele cometeu uma tremenda gafe naquele dia, né? Porque eu apareci e ele falou, ô rapaz, quanto tempo eu não te vejo, como é que você está? Eu falei, olha, ô seu Gerra, essa é a primeira vez que o senhor me vê, a primeira vez que eu entrevista. E o Gerra era muito malandro, né? Ele falou assim, rapaz, melhor eu não conhecer você, te cumprimentar, do que eu te conhecer e passar a batida. Ele foi ligeiro, né? Foi, foi. Agora, sempre falando esse negócio da requisição, deixa esclarecer por que eu fiquei chateado. Porque fotógrafo é um cara sempre duro, né? Sempre. Está sempre devendo no banco, deve não sei o quê. Tem um monte de amigos meus aí que devem pensar, o fotógrafo está sempre duro. Então, assim, era uma forma que a gente tinha de ganhar uma graninha por fora do táxi, né? E ia a pé e pegava o dinheiro que já estava lá destinado como fundo perdido para o transporte. Então, nós não estávamos lesando ninguém. Nós só estávamos sacrificando as nossas... A grana do cafezinho, né? Do cafezinho, né? E quando eu era... Então, você lembra que o... naquela época as pessoas não sabiam como é que era, né? Então, tinha um japonesinho que era o japonês que decidia se você ia com o carro da folha ou ele te dava a grana do táxi. Aí ele sempre falava assim vai demorar? Aí a gente fala não, não, vou demorar. Vou demorar 4, 5 horas. O cara, você dá uma grana e você ia a pé. E isso aí era uma coisa engraçada porque quando eu era office boy então era assim eu andava toda a cidade de São Paulo, né? De ônibus. Então, o chefe dava dois passos do CMTC. Eu ia lá na Paulista. Então, dava dois. Daí você ia na Paulista e voltava. Só que o que o campeão fazia? Pobre, o office boy pegava o bilhete o passinho de ônibus da CMTC rasgava a avenida a rua Augusto inteira a pé Nossa, sim. Para economizar um passe. E voltava a pé. Economizava dois passes. Tudo isso para ir acumulando passe para gastar no final de semana quando você ia sair com a turma. Então, esse negócio de ser duro já é de longa data. Sérgio, agora sim, você está lá no jornal Notícias Populares, mas olha, só que tem um detalhe. Você não chegou no jornal Notícias Populares para fazer sobre música, né? Então, eu fui levado para o Notícias Populares pelo Leão Seva. Foi aquela parte da reformulação do jornal. Sim. e eu ia trabalhar. E o Leão queria que eu fizesse uma coluna de rap, porque ele sabia que o rap estava crescendo muito, mas eu também tinha que ajudar na sessão de variedades da... Então, você tinha que falar sobre filme, você tinha que falar matéria sobre novela, você tinha que fazer tudo isso. E foi legal, porque o Leão me chamou para conversar com ele, aí ele falou que ele queria uma coluna de rap, e ele me deu dois dias para fazer essa coluna. Então, terça-feira tinha que entregar na quinta, na quinta eu entreguei em Lauda ainda, na época, as pessoas ainda não devem saber o que é Lauda, mas Lauda. Essa coluna foi publicada no jornal de domingo e na semana seguinte eu estava no NP. Então, para mim, foi um... E ainda caí numa editoria que depois foi sendo remodelada, mas era a Sônia Abrão e o Sidney Coquinha, né? Grande Coca, Sidney Coca. Agora é o seguinte, o Sérgio, você está lá no Notícias Populares, eu me lembro, nossa, a gente vai voltando, não tem, vai vendo você aí e tal, daí a gente vai fazendo amizade, vai se conhecendo melhor, já tinha passado a bronca de eu ter feito você praticamente nu, uma foto sua nu lá na redação, já vai... Você sabe, eu quase achei ter uma foto eu fazendo assim, o que você tirou, eu estava sem barba na época, camiseta amarela, então... Eu falei, pô, Sérgio, eu estou com uma ideia aí, não sei o quê, eu estou com vontade de ir para a África, ir lá na África, é onde tem o túmulo do fundador do escoteiro lá em Quênia, daí eu comecei a pesquisar, porque eu tinha vontade de ir lá no Quênia, conhecer onde o cara morou, conhecer o Quênia, é aquela coisa da África, daí eu falei, pô, Sérgio, será que você tem aí alguma alguma música não sei o quê, africana, daí você, ah, não, beleza, cara, você foi de uma generosidade tão grande, tão grande, tão grande, que dois dias depois você me trouxe essa fita com as músicas, cara, ó, eu já te falei isso daí, vou repetir, essa letra aqui, ó, é da época, eu guardei com todo carinho, porque aqui tem a relação das músicas africanas, ó, lembra disso aqui, Sérgio? Sim, lembro. 92. Minha letra continua feia desse jeito. E era bom que você escrevia num pedaço de papel, porque se você não gostasse da coletânea, você gravava por cima, né? Sim, agora é diferente do CD, né? Ó, e aqui você pôs, você não pegou qualquer disco lá, não, você pôs, foi criperioso, você misturou música do Senegal, da Nigéria, do Zay, tem uma música aqui do... África do Sul. da Costa do Marfim, tem uma coisa do Mandela aqui, eu fiquei tão grato, tão grato, que até hoje eu guardo o meu acervo. As pessoas ficam estontadas as coisas que eu vou tirando lá de dentro do meu acervo. Esse dia, uma amiga minha fez aniversário e eu tinha um convite de cada aniversário dela, quando ela fez 15 anos. Então, assim, ali é um... Se eu abrir, lá é capaz de ser o corpo lá de dentro. Agora, assim, Sérgio, você lá no Nostros Populares, e você chegou numa fase, lá numa época, Sérgio, que era assim, você entrou na época da transição. Então, saiu a diretoria antiga e entrou a diretoria nova. Então, a diretoria antiga, a linha editorial era outra, então, era mais voltada para o público mais popular, um público mais ligado às músicas caipira, ao sertanejo, e tal. E a proposta da pessoa que chegou depois nessa reformulação era de variar. E nessa de variar, eu me lembro que eu comecei a ter contato com coisas que até então eu desconhecia. Por exemplo, reggae. Essa foto aqui, você com os artistas jamaicanos. Não, são ingleses, o Brinsley Ford, esse é o Brinsley Ford, que está na minha esquerda, e depois o Tony Gad. Eles são de uma dupla chamada Aswad, que é a minha banda de reggae predileta. Então, e a gente começou a sair para fazer a coletiva desses caras que vinham. Eu me lembro que a gente foi fazer o Peter Tosch. Não, a gente foi fazer o The Wailers. O The Wailers? Tosch tinha morrido, ele morreu em 87. Então, era o filho dele? Andrew Tosch. Isso. Nós somos fazidos. Aliás, eu tenho essa foto também. Ah, porque, pô, precisar de ter uma memória de elefante, né? Então, mas eu me lembro que a gente foi fotografar um Tosch. Você estava nessa. Lógico, e você se irritou tanto que você levantou e falou assim, por que você trata a gente tão mal, né? Por que você faz essa pergunta? Puta, isso aí é muito legal. Essa daí, Sérgio, foi o seguinte, vamos ver se você lembra desse detalhe. A gente foi pautado para fotografar e entrevistar o cara. Levamos um chá de banco no Hotel Hilton. No Hotel Hilton, isso. Por mais de duas horas. Passou duas horas depois, os caras, não, a coletiva foi cancelada, ficou para amanhã. Sim. Daí nós voltamos no dia seguinte. Sim. No mesmo horário, aquela turma toda, papapá, papapá. E mesmo chá de banco, quando ele apareceu, ele não queria a imprensa, assim, tipo fotógrafos fazendo foto. Pô, mas se levamos o chá de banco, daí todo mundo encostou as máquinas. E eu tentando fazer a foto escondida ali, e o cara... Só que o cara, o Sérgio, o cara, ele era um puta mala. Sim. eu me lembro com o Fuste hoje, alguém perguntou, pô, você conhece música brasileira, Tom Jobim? Erário, eu conheço porra nenhuma. Lembra disso? Lembro. E alguém perguntou assim para ele, assim, pô, mas você está gostando de São Paulo? Pô, São Paulo é feia pra caralho. e a gente estava vivendo o período do impeachment do Collor, se não me engano. Ele estava naquele clima na cidade e o cara só dando patada, né? E eu tinha um jargão que eu gostava sempre de brincar com os amigos, que era assim, e até brinco hoje ainda com o Claudio Augusto, falava assim, você não tem respeito pelo ser humano? E eu falava assim de uma forma engraçada. A gente ia fazer alguma matéria assim de cunho social, assim, e os caras eram meio agressivos com a gente, e eu falava, ironicamente, eu falava, você não tem respeito pelo ser humano? Ainda tirava o barato, se os caras ficavam putos, mas acabavam fazendo a foto. Então foi isso aí que aconteceu. No meio da coletiva lá, eu falei, pô, eu peço o microfone aqui, o senhor não tem respeito pelo ser humano? Daí o cara ficou puto. Daí alguém traduziu pra ele, daí o Toniole, o Claudio Toniole, o Claudio Toniole, o Claudio Toniole, pô, faz uma foto do mim aqui ao lado dele, eu falei, na hora que ele passou, Pá, pá, pá. Daí, pô, você fez a foto? Não, só foto sua, porque ele falou que não queria a foto. O Claudio Toniole, até ele me colocou. Eu lembro que você perguntou se ele se sentia confortável em insultar as pessoas daquela maneira. E ele falou assim, mas vocês estão assistindo a minha entrevista justamente por causa dos meus insultos, porque se eu não xingo ninguém, ninguém vai. É, é verdade. Mas foi legal aquilo, né? Nossa, que bacana. Eu até tinha esquecido disso. sério, daí eu me lembro assim, nessa caminhada aí, você fazia música, você começou a entrevistar artistas de reggae, rock, punk, você começou a... Só que você também teve que estudar, porque você também não tinha o conhecimento profundo ainda, né? Não, não. É, como eu falei, eu sempre fui movido pela curiosidade. Então, eu acho que eu comecei a entrar nesse mundo e quando eu entro eu não saio mais, então eu vou estudando até o fim. Como a gente tinha conversado, eu acho que um dos grandes méritos do NP no meu período é que se você for estudar a história, modéstia à parte, a história dos principais nomes da música popular brasileira, popular no sentido popular mesmo, o cara teve o sucesso dele sacramentado pelo NP. Então, Zezé de Camargo, Jean Giovanni, João Paulo e Daniel, Leandro e Leonardo, o Stanzi Chororó já era famoso, mas, Katinguelê, Negritude Júnior, Daniela Mercury, Banda Mel, todos esses caras, eu tive esse olho clínico de falar isso aí vai estourar. E a gente ia lá fazer uma matéria, fazer uma coisa diferente. Então, eu acho muito importante isso. E se deve ao fato de estar sempre estudando, estar sempre conversando com as pessoas. e tendo o feeling de saber que esse cara é bom, esse cara tem uma matéria diferente. Sim, sim. Tem o som, como chama? O ouvido apurado, né? Sim. E mais do que isso, saber que isso dá notícia, né? Porque às vezes o cara é um bom apurador, mas não sabe o que dá notícia, né? É. Você sabe que tem, por exemplo, tem um momento que foi muito engraçado no NP, que eu marquei uma entrevista com o Negritude Júnior. Não fui eu que entrevistei, quem entrevistou foi o Rodrigo Vergara, que era um loirinho. Me lembro dele. E aí, ali no quarto andar, ficava uma menina que vendia doce. Você lembra? Acho que era Daisy o nome dela. Em todos os andares da Folha da Manhã, sempre tinha uma menina com um negocinho de doce, né? E aí, quando acabou a entrevista do Negritude, todas as meninas do doce estavam na porta da redação para beijar os caras do Negritude. Aí você vê aquilo e falou, pô, isso aí vai fazer sucesso. Olha aí! Eles pararam, né? Ninguém comprou doce aquele dia por causa do Negritude. Nossa, que interessante. Ô, Sérgio, e a gente começou ali, você começa, então, a dar seus primeiros passos e depois lá na frente você vai dar uns passos muito mais lá. E eu me lembro que para nós viajarmos era, assim, uma coisa fora do planeta. E, às vezes, a gente conseguia fazer uma pequena viagem que já deixava a gente feliz, né? Eu me lembro que a gente foi para o interior aqui perto de Campinas, se não me engano, fazer uma cobertura de um especial do Leandro Leonardo. Não lembra disso? Lembro. Foi o primeiro grande especial do Leandro Leonardo na Rede Globo. Foi em Termas de São Pedro, que era um local que ficava antes de Águas de São Pedro. E aquele dia caiu um toró, né? Você lembra? Caiu um toró. E o equipamento ali tudo molhado. Tem dois grandes momentos ali, né? Que é o... A gente está se protegendo da chuva e, de repente, vem a Paula do basquete ali quase de quatro, né? É, ela ficou assim se protegendo debaixo de umas marquinhas e lá. E aí, Paula do basquete fica de quatro para o Leandro Leonardo. E numa dessas para a gente se proteger da chuva, a gente acabou entrando no camarim do Leandro Leonardo. Aí rolando aquela Sodoma e Gomorra, né? Os caras agarrando a mulherada. E você, assim, falando com o Leandro, por favor, dá para você passar um pouco mais a bunda, a mão na bunda dessa menina? Ah, você quer que eu passe? dá um beijinho nela também? Dá, dá um beijinho nela também. Os caras estavam achando aquilo o máximo, né? E aí se divertindo com os caras, meu. Ai, meu Deus, que legal. E eu tenho essa matéria até hoje, você acredita? Sério? É. Você tem que fazer uma exposição, alguma coisa assim. Não, e os caras foram muito generosos com a gente, porque a gente entrou naquela brincadeira lá de tirar foto e coisa e tal, e aquilo acabou rendendo uma grande página para o jornal, duas páginas. Sim. Foi bem legal. A mãe dele saindo no meio da lama sal, a gente foi... No meio da lama, dona Carmen. Dona Carmen. Pô, e eu senti muito quando o Leandro morreu, viu? Porque foi uma grande perda, né? Porque a gente viu esses caras aí de perto, no começo. É, e da maneira que foi, né? Você ainda estava no NPR? Você já estava no Globo, né? Não, já estava, é. Foi anos depois, já estava no Globo, né? Sim. Ô, Sérgio, daí você fica lá no jornal entrevistando um monte de gente dos mais variados estilos de música, coisa e tal, e depois, do Notícias Populares, você migra para a revista Bis. Para a revista Bis. Já era um outro conceito diferente, uma outra redação? Como é que foi essa... Então, eu acho que eu levei para a Bis muito do que eu aprendi no Notícias Populares. Eu era... Eu entrei como foca, né? Para quem não sabe, foca é o jornalista iniciante. E o jornalista iniciante é aquele que pega tudo, né? Então, teve uma vez que tinha um espião na obra do metrô ali, da linha verde, acharam que tinham visto uns demônios, uns espíritos no cemitério do Araçá. E aí inventaram de chamar o Zé do Cachão para fazer um ritual de exorcismo. E aí era assim, sábado, três horas da tarde, tem que acompanhar o Zé do Cachão. Aí os repórteres mais presentes, assim, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Aí manda o Sérgio P, né? Porque era Sérgio P de primícia, porque os caras achavam que era um mala, que eu perguntava. Era uma mala. E eu lá, perdendo meu sabadão, o Mojica andando pelas campas, falando, parem, espíritos do mal, se afastem. Aquela vozerona assim, aquelas unhas, assim, né? Cara, era uma picaridade aquilo, né? Não, e o Zé do Cachão, parem, chega! E tem outra coisa, eu tenho pânico de cemitério, cara, eu morro de medo de cemitério. Então, passei a tarde inteira tremelicando de medo, e o cara lá, fazendo exorcismo, e achando que as almas penadas era a coisa mais bonita do mundo. Não, é uma coisa maluca, a gente fazia umas coisas maluca, eu fui com o Moacir Jorge, fotografou um fantasma. Três horas atrás de uma porta, com a máquina lá em mão, assim, o Moacir Jorge, do meu lado, não, o fantasma vai aparecer entre meio-dia e três da tarde, aí eu fiquei lá. O fantasma deu um chapéu naquele dia. O Samuacir Jorge, para quem não conhece, o Samuacir Jorge, pô, naquela época ele já tinha com setenta e poucos anos, já tinha uns duzentos anos, né? Já tinha uns duzentos anos, e aí ele era, ele era o especialista em espiritismo, né? É, coisas do outro mundo. Coisas do outro mundo. Você sabe que eu nunca vou esquecer, quando o Cazuza morreu, foi num sábado, né, que o Cazuza morreu, e o, 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 a gente fazendo o plantão ali, e aí o Leão Cerva faz assim, Moacir Jorge! Aí o Moacir chega, né, andando com os passos lentos, e fala assim, onde está Cazuza? Aí o Samuacir, ó, um momento! Aí ele ia lá, porque ele teve derrame, ele falava, aí volta, Cazuza está no purgatório, está sendo julgado por seus pecados. Nossa! Aí o Leão Cerva, é manchete! É manchete! Era bonito, era muito bonito ver o Samuacir Jorge, porque já era um senhor de idade, que tinha tido um derrame, e ele, e ele se, se prestou, né, a usar o computador, né? Sim. abraçar a nova tecnologia. Você tinha grandes repórteres ali no Notícias Populares, que se recusaram, saíram porque se recusaram a usar o computador. Júlio Saraiva, né, que fazia o Contos da Boca, né? Histórias da Boca. Aliás, você tinha uma puta história com o Júlio Saraiva, não é? Aquela da tatuagem. Pua! Ele fazia as fotos de carnaval. Ele saia garotando no carnaval e fazia as fotos, daí, ó, não mostra a minha cara, não mostra a minha cara, mas a tatuagem todo mundo conhecia, né? É, agarrafas mulheres, Não, eu lembro que parece que assim, tipo, ele falava, ó, não fotografa o braço direito que tem uma tatuagem e tal. e aí diz que no café da manhã a mulher dele abre o jornal, vê a tatuagem e falou, eu quero o divórcio. Não, e o pior, e o pior que, que você parou. Você parou? É, você parou. Daí ele, pô, a sua foto me ferrou a vida, mas ela também já tava no baralho de sair fora mesmo. Não, mas era uma, quem olha assim e fala, puta, era uma truma de maluco, né? Mas um pessoal bem criativo, né? Eu acho assim, tem, tem história, é como eu falei, assim, quando a gente conta as histórias dele, as pessoas não acreditam. É? As pessoas não acreditam, as pessoas não acreditam. Eu lembro de uma, é, que os boys eram, eram, os office boys eram um capítulo apático, né? Que eles sacaneavam todo mundo. Sim. E aí tinha um anãozinho, ali pra ser atendido, aí o Edu chega pro, pro Paulo Cavalcante, que trabalhava comigo, e fala assim, e aí Paulinho, o Ananias tá aí, pra, quer fazer uma matéria. Aí o Paulo falou assim, ô, seu Ananias, tudo bem, como é que o senhor vai? E tal, 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 aí o cara chega e fala assim, pô, obrigado, e tal, posso te pedir uma gentileza? Aí o Paulo, lógico que o senhor Ananias, não me chama de Ananias, que é o anão do Renato Aragão nos Trapalhões, meu nome é Joaquim. E o Paulo, e o Paulo era todo assim, cheio de nove horas, né? Eu me lembro, se fosse o olho, eu fui fotografar o Ananias, o Joaquim, para uma matéria que acho que você que fez, né? Os candidatos, os candidatos a vereador. Que era o Joaquim, o Edson da Paz, que era o Edson da Paz, que era, ele era deficiente, acho que ele não tinha as pernas, né? O Aziz Minich, que era o candidato do sexo, e o André Pomba Caini, que era o candidato do heavy metal. Daí eu reuni esse time para fazer uma foto. Daí eu falei assim, bom, Aziz, já que você é artista de filme pornô, você tem uma foto sua pelada no meio da... Daí tem ele lá, pelado, segurando as partes, e os outros artistas em volta lá, nossa, e deu uma boa matéria aquela. Meu Deus, eu acho que ele, na foto, ele estava, o André Pomba, estava na frente dele. Mas o Aziz, achava que era o rei do sexo, Era o rei do sexo, ficava ele e o Cirilão, disputando briga entre eles, saia a matéria no jornal, que um era mais comedor que o outro. Tem uma história engraçada, as pessoas não sabem, mas ali na região da Rua Aurora, no centro de São Paulo, existiam espetáculos de sexo explícito, né? Sim. Os caras pagavam. E aí, uma vez, a gente, fomos, eu e o Paulo Cavalcante, fomos assistir, é por trás que elas gostam. E aí, a gente chegou lá e foi ver lá e falou, pô, a gente é jornalista, a gente queria entrar, tá? O cara, disse, a gente é do Notícias Popular, ô, 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 peraí, o NP, vocês vão na plateia VIP. Eu falei, plateia VIP? Plateia VIP era você ficar na segunda fileira ali, você via tudo, né? Você viu? Você via todas as marcas de cesariana da... Agora, o único problema da plateia VIP, se o cara ejaculasse com mais força, pegava em você, né? Você tinha que ficar ligado ali. Exatamente, por isso que a vida os caras não punham a gente na primeira fileira ali. Às vezes, eu ia fotografar essas coisas lá também e eu me lembro se fosse hoje, o jornalista, vai lá fotografar, tem um novo espetáculo, se fosse tudo diferente, né? Você atravessava, assim, aquela cortina, aquela cortina cheia de ácaro, vermelha, cheia de... Aquela coisa, aquele cheiro de umidade, né, mano? Aquele bafo quente vinha, daí, era uma coisa do mundo, né? Por isso que a gente não pega a Covid, né, cara? A gente frequentou tanto lugar assim, né? Puta, cada coisa que a gente se embainhava para fazer foto, história, e tinha cada uma história, era uma mais maluca que hoje. Ô, Marcelo, vamos lá falar de música, vamos falar de música. Vamos, vamos. Você tá na BIS. Sim. Você sai desse universo de fotografar artista pornô, de fotografar as artistas sertaneiras, aí você cai na BIS. Que era uma revista tipicamente de música. Eu acho que eu levei para a BIS muito do que eu aprendi no Notícias Populares. Eu me irritava muito com esse tipo de jornalismo musical. Por quê? Porque o cara recebia o disco e falava ah, gostei, ah, não gostei. ah, é assim, ah, é assado. E no NP, você tinha que rebolar e tornar a notícia mais interessante. Uma coisa que eu aprendi com você também, que a foto também faz parte da matéria. Porque se o cara abre uma revista e vê uma puta foto, eu lembro, por exemplo, você tem aquela foto do Dizzy Gillespie, com aquelas bochechas enormes, ali no NP. Cara, você tá passando, você vê aquela foto, você fala assim, pô, peraí, o que é isso? Eu vou ler essa matéria. Então, na business existia, não existia, na verdade, essa preocupação. Então, quando eu entro, eu levo essa coisa da reportagem, porque no NP, o NP era um jornal popular, mas com uma apuração, o nível fora de São Paulo, né? O cara tinha que trazer coisas muito consistentes. Então, eu vou pra lá, entrevisto muito dos meus ídolos, mas levo também essa experiência de fazer reportagem, você faz uma entrevista, você não fica satisfeito, você vai falar com mais duas, três, quatro pessoas, porque é o que tem que fazer, né? Sim. E nessa passagem pela BIS, você lembra de algumas viagens que você fez? Porque até então, a gente viajava ali pro Jaguariúna, Minas e tal, né? Daí, quando você vai lá pra BIS, qual que é o universo? Então, a BIS, assim, tem duas coisas. Era uma revista tipicamente de música e era uma revista que as gravadoras olhavam muito, então, pra divulgar os seus artistas. Então, volta e meia, você pegava uma viagem legal. Eu cheguei aí pra Paris, fazer o Carlinhos Brown lá, eu tava gravando o primeiro disco dele, né? O Alphagama Betisada, Alphagama Betisada, e fui pra, eu fui pra Istambul, na Turquia, fazer o Jimmy Page e o Robert Plant. Entre outras, né? Entre várias viagens pro Rio e algumas pro Nordeste, mas acho que essa é só isso que eu mais gostei. e a sensação de você estar fazendo uma aventura internacional e olhar pra trás e falar assim, pô, um dia desse eu era segurança de aeroporto. Segurança de aeroporto. E, de repente, eu tô no avião indo fazer uma matéria em Istambul com um artista famoso. Cara, é uma lição de vida, né? É uma lição de vida. É uma lição de perseverança, inclusive, né? Você fala que é aquela coisa, se você batalhar, você consegue, se você tiver sangue nos olhos, você consegue. O que é incrível, se você for prestar atenção, aquela geração de repórteres que foram criados no NP, aquela garotada, todas hoje, todos hoje ocupam um papel de destaque. Você tem o Ricardo Valadares que chega a ser diretor do SBT, você tem o Ivan Finotti que é um dos melhores repórteres. Você tem o Álvaro Pereira Júnior que é editor do Fantástico. Você tem o André Barsinski que, pô, é documentarista. Então, por quê? Porque a gente ralava, né? O que as pessoas não entendem é que nenhum artista gostava de falar com o NP. Nem bandido gostava de falar com o NP. Você sabe muito bem, assim. O cara tinha matado, sei lá, cinco pessoas e ele falava assim, pô, olha, o pessoal do Notícias Popular quer falar com você. Não, 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 não. Eles vão manchar a minha... Eles vão manchar a minha credibilidade. Rapaz, você chacinou uma família. Não, é, mas se eu aparecer no NP vai ficar mal pra mim. Então, a gente tinha que... Muitas vezes o artista não queria falar. Você falava com a mãe, você falava com a tia, você falava com o sobrinho e tal. Então, aí, você... Eu levo, eu pego toda essa experiência e levo pra revista. por que que... Porque... Acho que foi um diferencial, muitas vezes, como jornalista. E foi o que, acho que, engrandeceu mais a bis. Por que que... As matérias eram melhores? Porque, assim, você não se contentava só em falar com o artista. Você falava com as pessoas que rodeavam o artista que elas iam te dar uma visão melhor sobre o cara. Então, acho que é muito isso. Então, aí você sai da bis e vai pra época, é isso? Eu fui pra época. Eu fui levado pra lá pelo Maurício Staisa. Por conta de uma matéria da Marina, que a Marina tinha perdido a voz, mas ninguém tinha coragem de cravar. E... E aí eu fico quatro meses. No final de quatro meses, o João Gabriel de Lima, que era o editor de cultura da Veja, me chamou pra um almoço e falou, olha, eu todo final de semana eu abro a época e vejo que você fura a gente. Você tem sempre uma matéria legal, você tem sempre uma matéria diferente e eu não quero mais perder pra você. Eu quero que você trabalhe na Veja. E aí foi bom, porque ele usou uma analogia futebolística, né? Porque ele já tinha o Ricardo Valadares e aí ele queria que eu fosse. Aí ele falou, eu quero você vocês são meus dois camisas nove, eu quero vocês fazendo gol toda semana. E eu acho que foi isso que... Acho não, tenho certeza. Foi isso que a gente fez, né? Eu e Valadares, a gente fez muita matéria legal, a gente fez muita matéria diferente. E esse material todo aí foi te dando... Como se chama? Foi te dando o gancho, né? Sim. Porque até então você trabalhava num jornal que era diário, com tipo de fechamento e depois você vai pra duas revistas mais... Pois é, abíssimo. Um fechamento diferente em termos de horário e você pode se planejar mais nas pautas, né? Mais ou menos. Se existe uma... Se existe uma... Uma maldição em revista mensal é que em três semanas o povo fica coçando o saco e depois quer resolver tudo em uma semana. O que foi legal, assim, é que em termos de pauta, a Veja sempre foi muito mais severa. Você sentava com o Orque de Souza, que era o palteiro, aí você falava, apresentava uma matéria e o Orque falava assim, e daí? Tá, e daí? E daí? E daí? Então, o que eu aprendi? A matéria só ia entrar porque revista é uma gincana, né? Você tem dez páginas ali e quem tiver a matéria melhor, leva. Então, me ajudou a me preparar. Então, quando eu sentava já com o Orque, eu falava assim, olha, Orque, a matéria é essa, 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 o cara vendeu não sei quantos discos assim, o cara fez isso, o cara fez aquilo, o cara fez isso, olha, isso aqui tá repercutindo, aqui tá repercutindo, ali. Aí ele falava assim, bom, a gente já tem uma boa introdução de matéria. Vamos, toca pau. Então, isso eu acho que foi muito legal, assim, porque a Veja, ela sempre teve uma apuração muito, muito, muito selvagem, né? Como a gente poderia dizer. Então, eu acho legal isso. Não, e essa do cara chegar pra você e daí, 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 era uma forma também de você se provocar com relação ao crítico do público, né? Com certeza, com certeza. E era muito apurado, muito seleto, né? Era uma maneira do cara chegar e falar assim, poxa, o fulano, o fulano não vai deixar de comprar, sei lá, um sanduíche, né? Ou até um PF pra ler a revista. Pra ele fazer isso, você tem que trazer uma matéria diferente do que as outras pessoas já trazem. Caramba. Ô, Sérgio, daí você tá na época, daí você migra pra Veja. Aquele puta prédio gigante, maravilhoso e tal, com um monte de outras revistas ali misturadas, aquele entra e sai, ali parece um navio, uma coisa maluca, né? Ficou maravilhoso, né? E nessa de você chegar na Veja, aí você viaja pra vários lugares, daí você conhece muitos artistas. Tem como lembrar desse monte de pessoas? Eu, por exemplo, eu fui pra Berlim entrevistar a filamônica, fazer uma matéria sobre a filamônica de Berlim. Eu fui pra Dublin entrevistar o Bonovox. Eu fui pra Nova York entrevistar o Mick Jagger e o Keith Richards. Tempos depois, eu fui pra Paris entrevistar o Keith Richards. Eu fui pra Nova Orleans fazer uma matéria, como é que a cultura de Nova Orleans tava depois do Katrina. Eu fui pra Memphis, Nashville e Tupelo e Shreveport pra fazer uma matéria especial do Elvis Presley. Eu fui pra Londres entrevistar o elenco do filme do Alton John. Fui pra Nova York fazer Michael Bublé. Então, eu acho que teve muitos bons momentos ali, muitas boas viagens. E o que era incrível na Veja, hoje eu não sei como é que tá, mas a revista pagava pela viagem, né? Porque a revista queria ter uma certa independência, né? Porque, assim, a gente na revista falava, não, vamos nós pagar pela viagem, porque, assim, a gente tem independência, a gente fala o que a gente quiser. às vezes você tem veículos que o cara fala, pô, o cara tá pagando a passagem, e tal, não vamos falar mal. E é isso que acontece. Vamos fazer uma crítica, mas... É, não vamos, não vamos, não vamos meter pau, e tal, e é isso. Eu acho que é aí que tá a credibilidade, né? De você ter autonomia, de você ser um, o olhar, né, do público, né, do seu leitor. e sem a... e sem... com independência, né, Sérgio? Eu acho que é uma grande conquista, isso, pra qualquer jornalista. Jornalismo se faz com dinheiro, né, Conceição? É fato. O jornalismo se faz com dinheiro. Ou você tem dinheiro pra pagar bons profissionais, boas viagens, né? Ou não vai, vai fazer um jornalismo meio médio, assim. Eu lembro que, quando eu fui fazer essa matéria do Elvis, eu fui, eu pedi, eu sugeri que se levasse uma câmera, né, uma pessoa pra... Não só... Além de levar um fotógrafo, se levasse uma câmera. Então, eu não só fiz a matéria, como eu filmei toda a matéria. Então, a gente fez vídeos especiais com entrevistas e tal. E um amigo meu trabalhava na Ilustrada naquele ano, foi em 2012. O cara abriu e falou, bicho, a sua matéria machucou muita gente aqui, né? Os caras abriram e falaram, putz, bicho, olha o que eles fizeram, tá? E é isso. Agora você só faz isso com investimento, né? É. E criatividade, né? Uma vez, eu fui pra Havana fazer uma matéria. e foi um erro, porque o chefe que pediu essa matéria, ele queria que eu entrevistasse um roqueiro lá, porque ele jurava que era contra o Fidel Castro, né? O Fidel Castro ainda tava vivo. Eu fui lá, o cara falou, não, não é nada disso, não sou contra o Fidel, até gosto dele. E aí, o Jerônimo Teixeira, que era meu chefe, na época, falou, te vira, cara, te vira, porque já tá pago, né? Pô, Cuba é caro pra caramba, te vira. Aí eu falei, tá bom, então vou fazer uma matéria sobre música cubana, né? Do Buena Vista Social Club, da música de cassino, até o Ragatón, que era o que tava estourando. E saiu uma tremenda matéria. E essa coisa, como a gente falou, essa coisa de IP, assim, do cara falar, pô, fala aí com a gente, pô, dá uma entrevista pra nós aí. E os artistas costumam cobrar, né? Lá em Cuba, eles cobram fazer tudo. E eu, espertamente, quando eu fui pra Havana, eu levei um monte de chinelo Havaiana. E aí o cara falava assim, ah, não, pô, eu só tiro foto se você me pagar. Aí você falava assim, olha, dinheiro eu não tenho, mas eu tenho uma sandália Havaiana, que não deforma, não tem cheiro, não solta o tido. O cara falava, pô, Havaiana? É, Havaiana. Aí o cara, você dava o chinelo pro cara, o cara plantava até bananeira. É, é o poder de adaptar, superar e... O poder de adaptar, sim. Caramba, olha, e nessa pegada sua da Veja, eu tô vendo aqui você numa foto aqui com a Pabllo Vittar. Ah, linda. Né? quando ela surgiu, eu me lembro, o Sérgio, que nos anos 80, eu lia muito com uma repórter do Notícias chamada Joana Rodrigues, e ela escrevia sobre isso. A Joana, sim. A Joana Rodrigues. Sim. E ela escrevia muito sobre o... Tinha um espaço lá chamado espaço gay. Então, a gente saía uma vez por semana, ou a cada 15 dias, a gente saía nessas boates, que hoje é G.I.S., mas na época a gente falava que era boate gay, né? Então, nós frequentávamos muitas boates pra fotografar, ver os artistas, e já naquela época, naquele universo que era restrito, que era meio escondido, assim, né? O pessoal via os grandes shows de transformistas, dos travestis, até a Roberta Cozzi ia lá fazer show, e eu fotografava isso daí. E eu via que tinha o pessoal desse meio, assim, com muito talento. Sim, sim. E tinha pouco espaço na mídia, né? É. O problema é que a maioria dublava, né? Iam todos pro eles e ela, do bolinho, né? Sim. Exatamente. Eu acho que a gente, o Brasil, viu a quebra de muitos preconceitos. Ainda falta muito, né? Mas eu acho que ainda existe uma quebra de muitos preconceitos. E eu acho que a Pabllo é isso. A Pabllo, alguém já me falou assim, você gosta da Pabllo? Eu acho muito estridente e tal. Eu falo, a Pabllo, ela não deve ser analisada apenas como um fenômeno musical. Ela tem que ser analisada como um fenômeno social. Porque é uma drag queen, de 2 metros e 15, extremamente sensual. é uma das figuras assim, você, ela causa um tchan em você, assim, ela, você, você, como diria uma saranduba, você começa a duvidar da sua masculinidade. Ela tem uma grande presença e é incrível, né? Porque você tem uma pessoa dessas que agrada crianças, as crianças amam a Pabllo Vittar, que agrada o público adulto, que agrada o público hétero. Eu lembro que em 2018, eu fui fazer uma matéria para a Veja sobre Frevo, e estava tocando uma versão forró de K.O., que era a música de trabalho da Pabllo, entendeu? Então, eu acho isso, eu acho isso fantástico, que você tenha uma figura como a Pabllo. Essa foto que você está aí, né, atrás, tem uma história engraçada, porque ela foi feita num container transformado em camarim no antigo Teatro Mars, aquele ali no Bixiga, que era um teatro de peças de vanguarda e tal, não sei o quê. Estávamos eu e Laílson Santos, que era o fotógrafo, rapaz, mas começaram a se pegar naquele teatro lá. Era ninguém, rolou um ninguém é de ninguém. Eu cheguei para o Laílson, eu falei assim, Laílson é o seguinte, eu recomendo que eu e você, a gente se encoste na parede, porque vai sobrar. E aí eu fui embora, e aí eu falava assim, Laílson não olha para trás quando você for embora. Ele falou, por quê? Eu falei assim, não, porque senão a gente vai fazer que nem Sodoma e Gomorra, vai virar uma estátua de sauna. Foi uma pegação, né? Pô, foi uma pegação, rolou um ninguém é de ninguém ali. Caramba, eu dava umas boas fotos ali. Mas saiu essa foto, eu adoro a Pabllo. A Pabllo tem uma história incrível, porque eu fui assim, eu fui um dos primeiros jornalistas a dar destaque para ela. Os jornais não queriam dar, achavam que, ah, não, a drag queen e tal. E aí ela apareceu no Veja Música, que era um programa de entrevistas que eu tinha. Esse programa, ele foi exibido ao vivo, né? E naquele dia, ela deu mais audiência que o Reinaldo Azevedo, que era o cara que dava audiência na... que eles chamavam de TV, já, né? E aí foi o que eu cheguei para o Jerônimo, que era o chefe, e falei assim, a gente tem que dar uma matéria sobre a Pabllo do Itália. É um fenômeno. E foi, né? Foi uma das matérias mais lindas naquela sessão. O vídeo que foi produzido daquela matéria teve milhões de acessos. Caramba, olha que legal. E assim, isso é muito importante, porque nesse momento que nós estamos vivendo no país, com tanta... explodindo tanto preconceito, racismo, essa onda de ódio, ela surge também como uma bandeira, né? Sim. De luta também, de resistência, né? De luta, resistência e orgulho, né? E orgulho, exatamente. Se a gente for lembrar, quando a gente começou a trabalhar em jornalismo, principalmente década de 80, década de 90, ninguém admitia que era gay. Ninguém admitia que era gay. Você não tinha ator admitindo que era gay. A gente sabia quem era gay, mas os atores não admitiam. Tanto que tinha uma brincadeira entre eu e o Paulo Cavalcante, que era meu companheiro de editoria. Você entrevistava o cara e falava assim, ah, pô, você está namorando, e tal, o cara falava assim, eu não tenho tempo para o amor. Aí você fala, xuiiii, xuiiii, é enrustido. É, e... Hoje não, hoje você tem essa... O cara tem... O cara tem orgulho. Não, hoje o cara admite, né? O cara admite, o cara vai... É outra... É outra coisa. E eu acho que isso é muito importante que você tenha uma fala de guitarra. Sim. Falando no aspecto social, poxa, isso é fantástico, né? É, não, e assim, vamos ser honestos, tem um puta talento, hein, velho? Tem, tem. A gente vê no palco, tudo isso aí, vai ver. uma grande performance. Uma grande performance. Uma grande performance. Está de parabéns. E está aprimorando o talento dela, né? Está aprimorando, porque ela... 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 Antigamente, ela fazia um show só com o DJ, era aquela coisa meio... era um espetáculo do nosso mundo, né? Sim. Adaptado para... Agora não, tem bailarina, tem banda, então... Ela está seguindo... Um show mesmo. Fora que assim, né? Está indo para o mercado internacional com muita força. Está indo para o mercado internacional com muita força. Ela tem um grande público na Argentina, por exemplo. Eu gosto da palavra. Não, é... É fantástico. Ô, sério, agora assim, nessa história de fotografia de músicas e tal e bandas e tal. Paralelo a tudo isso, essa nova safra de música, de artistas e coisas e tal, eles vêm também com uma grande presença de imagem, né? Sim. Tem uns clipes aí que acompanham os artistas que são verdadeiras obras de arte, não é não, Ô, Sérgio? São, são. É, isso começou com a Madonna, né? E o David Bowie, lá na década de 80, que muitos dos diretores dos videoclipes desses artistas se tornaram cineastas de sucesso, né? E... E aí ela... Eu acho que ela... Essa... Essa... E aí você tem o advento da MTV, então tudo isso passou a se considerar mais, né? Eu acho que hoje a gente tem uma indústria de videoclipe, embora você não tenha uma TV para exibir, mas você tem as plataformas de streaming, por exemplo, elas já estão aceitando que você coloque videoclipes, né? Você tem o YouTube, né? O cara tem sempre que alimentar o YouTube dele e tal. Então eu acho que hoje, hoje é obrigatório que você tenha um bom clipe, né? E hoje é obrigatório que você tenha uma grande imagem. Antigamente eu acho que você não tinha essa preocupação, né? Aí você via aqueles shows, o cara... Aquele visual todo desengonçado e tal. Hoje não tem isso, não, né? Hoje o cara tem que... Fazer por isso. Tem que ser coisa profissa, né? Ah, sim. E... E nessa pegada toda, Sérgio, você acaba não parando de estudar, né? Você continua... A gente não pode. A gente não pode parar de estudar. Acho que a gente que trabalha com jornalismo, a gente não pode parar de estudar. É como eu sempre... Como eu te falei. Eu acho que a gente tem que ser motivado pela curiosidade. Sim. Porque quando você chegar num período da tua vida que você fala assim... Ah, não. Essa pauta, não. Não, isso não... Ah, não. Isso não vai render. É sinal que você já desistiu do jornalismo. Sim. E você já quer uma mesmice, né? Sim. Eu tinha uma chefe que era a Isabela Boscovi, que é o melhor chefe. Sim, sim. Sim, sim, Isabela. E a gente, às vezes, se enfrentava. Porque eu brigava muito pelas pautas e tal. E ela chegou pra mim e falou pô, o problema é que você leva tudo a ferro e fogo. Aí eu falei pra ela, quando eu não levar a ferro e fogo, aí é que vai ser o problema. Exatamente. Porque é o sinal que eu liguei o foda-se. E eu acho que tem que ser. Eu acho que a gente que é repórter... Puta, sensacional. Uma vez o... Eu fiz uma grande matéria sobre um fenômeno chamado Arrocha. Pablo da Rocha, Silvano Salles. E foi assim, eu li uma notícia que o... Que o Gustavo Lima tinha pego uma música desse Pablo que estava estourada no Nordeste. Notícia da Gamirão Brito, é um grande jornalista baiano. Estourada no Nordeste e feito versão setaneja. Mas o Arrocha já estava tocando e muito em Salvador. Eu cheguei para a Isabela e falei, Isabela, pelo amor de Deus, me leva para lá, me leva para lá, me leva para lá. Aí eu fui. É uma das matérias mais legais que eu fiz. E olha que a gente ia nos risca-faca ali. Tem um lugar chamado Língua de Prata na Praia de Itapuã. Rapaz, rapaz. É a mesma coisa. Eu fiz uma capa com o MC Guimeira, uma capa de funk carioca. Onde? Onde na Veja a gente teria dado uma capa de funk carioca? Mas a reportagem estava tão bem feita. E a gente correu. Eu, no caso, a matéria da Rocha foi feita com o Johnny Roriz e a matéria do funk foi feita com o Luiz Maximiano. Mas houve um momento ali daquela reportagem que estávamos eu e o Max, como eu chamo, e o motorista. Em São João de Meriti, ou seja, a Baixada Fluminense, uma região perigosíssima. O cara falou que ia estar duas e meia da manhã lá. Não estava. Estava chegando três horas da manhã. Aquele povo já começou a sacar que a gente não era da área. Já estava se aproximando. E eu ligando para o funkeiro. Bota a gente para dentro. Bota a gente para dentro. Senão vai ter matéria, não. E é fantástico. Eu gosto disso. Acho que nós, como jornalistas, nós temos que ter essa obrigação. Sim. Esses dias até um colega falou que eu tenho uma foto sua. Uma foto que eu fiz um dia desse. Um jornalzinho lá do interior vai dar uma foto. Falei, pô, que legal. Fala para não esquecer e pô o meu crédito, hein. Ele olhou assim, né. Eu falei, crédito é obrigatório. Não sei o quê. Então, assim, eu estou sempre motivado. Pode ser um três por quatro, mas... Sim. É o seu trabalho. O legal, por exemplo, você encontrar um netinho do Negrito de Júnior, ele falou, poxa, Sérgio, vocês foram os primeiros a acreditar na gente. Um dia desse, eu até chorei. Fiquei muito emocionado. Eu convidei o Samuel para o meu programa de entrevistas, que é o Insta Live. E o Samuel falou, cara, eu sempre te respeitei muito. Quando eu fazia um disco, você era a primeira pessoa que eu queria saber se tinha gostado ou não. Era mesmo. Por quê? Porque você acompanha a banda ali, você mostra a sua opinião e você defende a sua opinião com paixão e tal. Então, o cara vê isso. O cara presta atenção nessas coisas. Na credibilidade, né, Sérgio? Na credibilidade. E mesmo você, às vezes, metendo o pau de uma certa forma com uma certa justificativa, o cara reconhece. O cara reconhece. É aquela crítica construtiva, né? Não é aquela crítica para destruir o ser humano. E tem uma coisa que a gente tinha até conversado no papo anterior. eu sempre primei por fazer um texto compreensível. Porque, como a gente sabia que os leitores da NP vinham, principalmente da classe C, D e E, você não podia usar muita palavra difícil, você não podia usar tema muito difícil. Então, você tinha que escrever numa linguagem que as pessoas absorvessem. Então, esse foi um dos grandes legados que eu tive no Notícias Populares. E aí, eu até lembro de duas histórias, uma sua e uma minha, para as pessoas entenderem como é que era o leitor da NP. Uma delas, conta aquela história do boneco lá, que você tinha que arrumar um boneco. matava o moleque lá, não sei aonde, vai atrás de boneco. Daí, pegava a máquina e ia atrás de boneco. Você pegava o carro, ia lá para a zona leste, não era vítima, tinha morrido, ia ver se chegava na casa. Geralmente, era aquela casa humilha, de triste, geralmente era uma barraca de favela. Você chegava dentro da humildade. Eu falava, você precisa de um documento do seu filho, uma carteirinha de escola para me reproduzir, coitado, para a gente fazer a reprodução. Essa reprodução da cara da vítima no documento é o que a gente chamava de boneco. E a mulher procurando, tadinha lá, as coisas, no meio do guarda-roupa e não achava nada. Eu falei, mas será que você não tem um boneco dele? Daí a mulher chorando, não, ele não era viável, ele não tinha boneca, não. Não, mas só é outro boneco. Quer dizer, putz, eu fiquei numa saia azul, porque eu fui tão assim, simples, e falava, pô, não tem um boneco? Não, a gente vai aprendendo, não é? Uma vez a gente veio fazer um cantor que disse que ia dar uns discos de graça no forró, não é? E aí o disco, na época, o LP em vinil, a gente chama de bolacha, não é? É. E aí o Paulo Cavalcante faz, sei lá, o caipira doido vai dar bolacha no forró e tal. Aí o cara na segunda-feira liga, falou, pô, obrigado pela notinha, mas não fala mais que eu vou dar bolacha, é porque os caras do forró lá achavam que eu já tava dando tostines, né? Bolacha recheada. Não, cara, não, mas isso acontecia mesmo. Acontecia. E eu, você falando assim do, do, do Paulo Cavalcante, Paulo Cavalcante. E vocês faziam dupla. Eu até achava que isso tinha um caso. Um caso, é. Não, eu falo, eu falo, eu conheci a minha, minha, minha ex-esposa no NP, né? E eu falo pra todo mundo que a minha relação amorosa com o Paulo foi muito mais estável e duradoura do meu casamento, né? Foi casado 24 anos, o Paulo, foram quase 30 anos de união, né? Não, eu, eu, o Paulo Cavalcante, que fazia dupla com você, eu me lembro quando entrou lá, daí ele, Paulo Cavalcante, e ele era filho do Aldeira Ban, que era um outro repórter amigo nosso. Então, quando ele apareceu, Que era um jornalista lendário, né? Era um jornalista lendário. Daí eu logo de cara, pô, Aldeira Binha, Aldeira Binha, pô, o cara ficou puto, bicho, o cara queria brincar com medo. Não, eu não sou Aldeira Binha, eu sou o Paulo Cavalcante, mas eu sou filho do Aldeira Ban. Sua, mas eu sou o Paulo Cavalcante, não sei o que, ele é bravo, né? E eu me lembro, toda vez, fala Aldeira Binha. Eu lembro quando você queria tirar a camisa do, do, do Paulo, e foi aquela, e aí ele se recusava, e a redação inteira foi, foi, saía atrás dele e tal. Só tirar foto dele sem camisa. Outra vez, ele era tímido. As histórias do Paulo, eu lembro uma vez, que ele ganhou dois ingressos, pra assistir um show do Ahá. Nossa. E os caras queriam que ele levasse a Margarete, que era a menina que trabalhava no Pestapo, você lembra? Bonitinha. Você lembra a Margarete? E os caras, ô Paulo, chama a menina, convida a menina pra sair. E eu, não, porque eu vou levar o meu amigo, que levar o amigo o quê, Paulo? Não, e ele era muito divertido. E tímido, né? Tímido. Tímido, tímido. Às vezes a gente brincava com ele, ele ia se esconder debaixo, e ele fazia assim, ó. É. Eu tenho uma vez, o que me contou isso, foi o falecido Giba, né, que trabalhava no esporte e tal, que ele entrou, e ele tinha umas crises de mau humor, né, você lembra? É, ele entrou, aí ele digitava, assim, ele não falava com ninguém, aí a Miriam Clark, Miriam Clark, Miriam Clark, chega assim por ali, e fala assim, pô, Paulo, você entra aqui, você não cumprimenta ninguém, você não dá bom dia, você não dá boa tarde, você não dá boa noite, você senta nesse computador, fica aí fechado e tal, aí o Paulo chega para ela e fala assim, me dê uma razão intrínseca, para que eu não dê bom dia para você. Naquela hora do dia. Naquela hora do dia. Agora, tem uma história famosa dele com a Suzy Lênin, que era... Suzy Lênin Ferreira. Suzy Lênin Ferreira. Não, a Suzy Lênin era muito engraçada também, porque uma vez o Novaes, o grande Walter Novaes, pediu para ela cobrir o festival, o festival, a final do campeonato de vôlei. E aí, o texto começava assim, os dois times entraram para ganhar, como se alguém entrasse para perder a final. E o texto não tinha quem ganhava o campeonato. Era um texto sem pé, sem cabeça. Aí ela ia entrevistar a Geni Prado, que era viúva do Mazarop, acho que fazia uns 10 anos, que o Mazarop tinha morrido. E ela não sabia chongas. Aí o Paulo escrevia a pergunta e mandava. Escrevia a pergunta e mandava. Aí ele estava com pressa, escreveu assim, pergunta se o Mazarop era viado. E botou assim... Assim, vai brincando, né? Aí a Laura falou assim, não, Geni, o Mazarop era viado. Ai, caralho. A gente tinha muita figura bizarra também. Você lembrou do Lua? Lua, Rubens, Inácio. Não, rapaz. Eu fui cobrir o carnaval com o Lula, com o Lua. E o Lua trincado ali. Putz, era ruim, irmão. Uma vez, só uma vez, o Lua foi escalado para cobrir a apuração do desfile das escolas de samba. E aí falaram para a Laura Capeliani, tudo bem mandar o Lua? Não, não, tudo bem. Então, olha, é melhor mandar um repórter do lado dele. Não, não, não vai dar em nada. Então, você quer? Aí está a matéria do SBT aqui agora. Confusão da apuração das escolas. Aí tinha um assambista. Por que o Lua vem aqui? Fica esculaxando ali. Rapaz, só tinha doido naquela época. Só tinha doido. E o Lua, aí uma vez, ele vai fazer uma matéria de polícia. Eu não sei o que deu lá, que os caras da polícia gostaram dele e puseram um batalhão lá. Batalhão, não. Um posto lá de Alphaville, um posto que criaram lá, da polícia lá, batizar com o nome do Lua. E foram recebidos lá no batalhão, lá com honras militares. Falei, Lua, os caras nem te conhecem direito. Se os caras souberem, eu vou te prender, não vou te homenagear. Os caras levaram a gente para almoçar. O Lua se sentia o cara importando. Falei, Lua, não fala quem você é, você acabou de prender. Ele estava bravo. O Paulo, assim, o Paulo, no fundo, o Paulo era uma criança, né? Era. E ela era uma criança. Ele podia ser de uma doçura incrível, como toda criança é, mas ele podia ser birrento, né? Como aquelas crianças que não estavam afim de ir para a escola, ir em parque e tal. O Paulo era difícil. O Paulo era uma figuraça, né? Trabalhar com ele, assim, era extremamente prazeroso, porque ele era um cara engraçado. Eu aprendi muito de música com ele. Acho que ele foi um dos meus pais musicais, assim. Mas era complicado. Era complicado. A última vez que eu encontrei com o Paulo foi aqui no supermercado Sonda. Acho que faz uns dois anos mesmo. Fazia anos que eu não via ele. Daí eu estava, assim, lá, procurando uns produtos e eu vi no meio das gôndolas. É lógico que eu não ia perder a oportunidade, né? Eu vi ele de longe. Aldeira Bim! Pelo amor de Deus, ele fez assim, ó. É, é, é. A gente ficou batendo papo. Fizemos até uma foto junto. Foi a última foto que eu fiz dele, porque depois ele morreu, coitado. Sim. Mas era uma pessoa muito carinhosa, né? Assim, muito divertida. Ah, sim. Era um cara fantástico. E essa nossa conversa aqui fica em homenagem a ele, viu? O grande Paulo. Né? Que foi o cara que passou pela nossa vida. Eu fui no velório, no enterro do Paulo, né? E eu e o Ivan Finotti, né? Nosso companheiro de NP, que seguramos a alça do caixão. Que legal. Eu lembro que quando a gente voltou, o Paulo foi enterrado ali na... Não foi nem no Chora Menina, acho que foi no Vila Formosa, eu acho. Não lembro direito. Eu dei um abraço no Ivan e chorei. Falei, cara, não some, pelo amor de Deus, porque você é parte da minha vida, assim como você, Conceição, né? Todos nós, assim, somos parte da nossa vida profissional. E os laços que a gente desenvolveu nas notícias populares, mesmo estando distante há muito tempo, assim, são indissolúveis, né? É como se o tempo não tivesse passado. É engraçado. É como se o tempo não tivesse passado. A gente se fala como se, de repente, pô, mas parece que foi ontem. É, mas parece mesmo. Para mim, parece que foi ontem. Eu entrei na redação do NP e fui recebida a patada pelo Paulo Prioli, que era o palteiro. Que barato. Os caras contaram uma história do Paulo Prioli que era engraçadíssima, né? Que teve uma mulher que dizia que tinha uma mensagem, uma mensagem muito importante para dar para o mundo. E aí o Prioli falou assim, Ah, minha senhora, a gente está meio ocupado aqui. Você já foi no MASP? O MASP é um museu que tem obra de arte, é de graça e tal. E aí, no dia seguinte, saí no Diário Popular, que era o rival do NP, né? Tipo, doida, tenta danificar o quadro do MASP porque tinha uma notícia importante para dar para o mundo. Ela levou a pé no fogo. Ela levou a pé no fogo. Não, é surreal, né, velho? Os tipos, os personagens, né? Ô, Sérgio, eu vou estar encerrando aqui a nossa conversa, mas assim, eu quero te agradecer, Sérgio, por o seu carinho, pela sua amizade. E eu sei que depois que você saiu da Veja, a peteca não caiu. 20 anos de Veja, né? Hoje você tem um canal onde você faz uma entrevista com os grandes nomes da música, né? Como é que é essa história aí, ô Sérgio? Então, eu acho que assim, em primeiro lugar, é aquilo. Acho que se você goza de respeito... É lógico que tem muito artista que não é seu amigo, né? Ele é amigo da revista ou de onde você está trabalhando. Mas eu acho que eu tenho, graças a Deus, eu consegui angariar respeito das pessoas a ponto de o cara chegar e falar assim, Sérgio, não, lógico, vamos conversar. E aí eu tinha acabado de sair da Veja, eu estava me separando e eu aproveitei esse tempo que eu tinha para realizar entrevistas no Instagram. Eu criei um programa chamado InstaLive e comecei. Então, assim, inicialmente, eu fazia com amigos meus, sei lá, baixista do JotaQuest, tecladista do Skank, eu botava o celular na mão e fazia. Hoje eu já tenho um aparato interessante. Revoluindo. E tem um canal no YouTube, né? Então, você, eu tenho, consigo entrevistar grandes nomes, inclusive grandes nomes internacionais. Eu entrevistei a Stacey Kent, que é uma das maiores cantoras de jazz do mundo. Por quê? Porque, graças a Deus, eu gozo de um respeito, né? E de uma amizade dessas pessoas que falam assim, não, Sérgio, para você eu falo. Então, eu acho isso muito legal. E o canal, como é que chama o canal? Não, o canal é no meu Instagram, que é o smartins15. É smartins15. 15, com Z. E toda segunda, quarta, às 19 horas. Caramba, e desses personagens maravilhosos que já passou aí pelo Sérgio, quais são alguns? Chitãozinho, Paula Fernandes, Stacey Kent, Samuel Rosa, o Ed Rocker, dos Racionais MCs, Leila Pinheiro, Joyce, o Augusto Lix, que é o guitarrista do Engenheiros Havaí, Zélia Duncan, Preta Gil, tem tanta gente, muitos, muitos outros. Daniel Boaventura, que é um grande cantor, o Felipe Simas, que é o empresário, que é o maior empresário do showbiz hoje, é muita gente, é muita, muita gente. E é isso, você fala, o cara fala assim, não, Sérgio, com você eu falo, não tem problema, vamos embora. Que legal, é um trabalho honesto, né? É um trabalho honesto, acho que é isso, se você faz o seu trabalho bem feito, se você faz o seu trabalho com boas intenções, as pessoas retornam, né? Então, isso é muito importante. Eu gosto muito, acho bonito, eu fico emocionado, assim, ver a manifestação de Carisma, ah, o Falcão, Marcelo Falcão, do Rapa, e eu acho muito legal, porque muitos deles, assim, eu conheci ainda, antes de serem famosos, e às vezes, a gente ficava falando de música, eu dava o disco para o cara, mostrava, um dia desses, a Amanda, que era do Trem da Alegria, eu entrevistei ela, ela falou assim, pô, Sérgio, você me deu um disco da Johnny Mitchell, que eu nunca ouvi, nunca tinha ouvido, você me deu esse disco, eu tenho esse disco até hoje, e ele se tornou para mim uma referência, né? Toda vez que eu quero fazer uma música, fazer um negócio, eu escuto aquele disco. Então, isso não tem preço, né? Sim. Isso não tem preço. Elas ainda não fizeram esta live, estão prometendo fazer, mas a Ana Vitória, por exemplo, a mesma coisa, a Ana Vitória, no começo eu achei que elas eram estagiárias da redação, porque elas vieram todas timidazinhas, eu falei para elas, eu não trabalhei em que editoria, mas depois elas foram crescendo e elas nunca esqueceram. Eu tenho um bilhete com dedicatória delas falando assim, pô, você foi o primeiro cara a acreditar na gente. E é isso, eu acho que é, isso se chama respeito, Isso se chama respeito, isso se chama ética, isso se chama competência, de você adivinhar o fenômeno, antever esse fenômeno, publicar, e aí você ter o reconhecimento do artista, a gratidão do artista. Alguns são grátis, outros nem tanto, mas o artista que tem a gratidão, ele é muito melhor, né? Poxa, que legal, uma aula de jornalismo, de superação de exemplo divino. Sim. Eu só tenho que te agradecer, Sérgio. Olha, te desejo, do fundo do meu coração, muita saúde, muita luz, e que num breve espaço de tempo, a gente possa se ver de novo, falar com o Ivan Finotti, o André Bacinski, e se encontrar aí, para tomar um café. Carlinha, né? Você lembra da Carlinha? Carla, Carla, Carla Wernens. Ela está, ela manda mensagem aí. É. A Ione, a Ione. Mas a Ione está fora do Brasil, A Ione está no Canadá, eu vou mandar essa mensagem para ela, está no Canadá, o Zé Maria da Silva. Que o Zé era o responsável do departamento de peteca do Corinthians, né? É, ele está lá, ele. É o campeão mundial de peteca, mas é só você mesmo. A Jamunheca, né? A Jamunheca. Ô, Zé, ô, Sérgio, um beijo no seu coração, muita luz, e que, se Deus quiser, depois que passar por essa pandemia aí, a gente vai se divertir muito. Com certeza. Eu também tenho muito que agradecer. Eu acho que eu não seria 10% do jornalista que eu fui se eu não tivesse grandes exemplos de seres humanos e profissionais como você, como o Ivan, como o Paulo, como o Débora, né, de Economia, que era fantástica, a Ione. São pessoas assim com quem eu aprendi muito. Coca, Cinecoca. Cinecoca, né? Cinecoca tem um contato que eu estou em direto ainda. É mesmo? Ele ainda está com a Sônia Abrão? É, acho que está com a Sônia Abrão ainda, hein? Toda vez que ele fala da Sônia, da Sônia está com ela ainda. Daqui a pouco ele vai casar com a Sônia Abrão, né? Vai fazer uns 40 anos que trabalham em mim. Pois é. Então, eu que agradeço, Conceição. Obrigado por tudo e obrigado a quem assistiu a gente, né? É, porque é um bate... Eu sempre falo para as pessoas, viu, Sérgio? Eu aprendi um pouco de foto na parte técnica, conversando com os outros fotógrafos, né? Sim. Mas aquela expertise de entrar nos lugares e sair vivo dos lugares, a gente aprende essa malandragem, esse truque da vida, é nos bate-papo de boteco. Nos bate-papo, sim. Então, a gente se encontrava com os mais experientes, a gente ia conversando, puta, o cara passou por isso, o cara viu aquilo e tal. Pô, o cara entrevistou fulano, pô, um dia eu também quero entrevistar, entendeu? E não só isso, né? Você pegar a manha de entrevistar alguém, pegar a manha de fotografar alguém, porque você sabe disso, às vezes o cara não quer dar entrevista, às vezes não quer dar... Nunca eles querem dar, pelo menos pra mim eu nunca queria dar. Vamos encerrar com uma história de fotógrafo. A gente no NP, você lembra da Cristina Guerra? Cristina Guerra. Que era muçumbicano. Era muçumbicano, a rei da grande angular, né? Que ele era muçumbicano. Aí uma vez, eu e o Paulo Cavalcante inventamos de fazer uma matéria sobre músicos de rua. E aí a gente fez uma banda, uma banda de música brega que era só de ceguinhos. E aí fomos mandar a Cristina Guerra entrevistar. E aí a Cristina, e tinha um único que não era cego, era o baterista. Aí a Cristina Guerra falou assim, não, porque eu fiquei conversando um bom tempo com o baterista, porque o baterista era um rapaz muito bacana, porque não sei o que, ele não me respondia muito, mas ele era legal, não sei o que. Aí a gente falou assim, Cristina, o baterista era surdo. Puta, e os outros longos. Outra pauta, só para terminar, eu e você levando o Luiz Caldas na Praça da República, você lembra disso? Ele descalço. Ele descalço, aí ele encontrou um conterrâneo lá que dava umas piruetas mortais, você lembra disso? rapaz, rapaz, isso era o NP, qual outro jornal você tinha que o cara falava assim, pô, Luiz Caldas, vamos dar umas piruetas aí na Praça da República, que o cara ia. Isso era muito legal. Nossa, e às vezes eu conheci o cara na hora ali, já era como se fosse uma grande amizade, né? Sim. Então eu que agradeço com esses outros. que legal. Passamos dois, três, quatro mil papos e vamos tomar uma, né? Vamos. E se Deus quiser, a gente vai encontrar o Marcinho, se vai encontrar o Ivan, o Ivan, a gente precisa se encontrar mesmo, meu, pô, tá precisando mesmo. Sim, beberemos em honra Paulo Cavalcante. Exatamente. E essa gravação aqui nossa em memória é Alderabi! Alderabi. Valeu, Conceição. Valeu, meu velho.